olá pessoal tudo bem estou aqui no cliente nós fizemos um lago há mais ou menos 11 meses atrás viemos hoje que dá uma olhada como é que está e vamos ver com a gente garanto que está perfeito bom pessoal quem recorda do vídeo vou deixar no card isso aqui era ainda um pouco aberto mas olha isso daqui que coisa linda que ficou isso aqui e aí depois a gente vai chegando e chega no lago o lago hoje tem platis molinésias espadas muito lambari tem carpas e um ou dois quínguos tá é questão com fome e tem alguém algo aí tá né albino é bastante aí os peixinhos maiores são lambaris as carpas ficam ali de baixo ó passou ali um quínguio tá vendo uma carta bico e esse aqui é um e ali nós temos o segundo também tem uma área de convivência com pedra e tudo e aí nós chegamos no segundo lago que nós fizemos e olha isso daqui pessoal e quem gosta aí ó de uma cobertura simples e barato lambari roxo tá que esse aqui ó nós colocamos quatro mudas ele fechou toda a lateral do lago entra um pouco pra dentro dá uma borda excelente e bem natural tá sem falar com uma plantinha muito bonitinha ó ela de um lado ela é arranhada parecendo um lombarizinho do outro lado ela é roxinha se ela ficar exposta ao sol ela fica totalmente roxa aqui como nós temos as copas de árvore ela fica um pouquinho mais esverdeada tá antúrio quem gosta de antúrio dentro da água tá e olha só aqui que nós temos as carpas estão ali na frente tá uma show duas carpas tanque que a gente fala que tem aquela que tem escama só em cima da e bastante peixes menores platis, espadinhas, molinésias é o platinho azul aqui ó debaixo da folha platinho amarelo, espadinha sangue os lambaris aí que nós vamos tentar tirar eles hoje aqui vamos tentar pescar eles e muito saudável tá tem platinho tem espadas hoje aí espadas amarelas também que é esqueci o nome que dá olha esses gups os gupzinhos parece neon né muito bonito realmente os lambaris são muito afoitos né e nós vamos tentar povoar com mais carpas né porque se nós pegarmos ali ó tem muito peixe menor é bonito demais mas a carpa a nossa é assim nossa rainha aí né vamos vamos ali por trás mantido esse lado ele é mantido por um filtro dois filtros um para cada lado filtro da sum sum filtro pressurizado tá tem o V nesse filtro e tem essa qualidade de água que é simplesmente fenomenal fenomenal tá então a gente consegue nós conseguimos ó ver todos os peixes brincar aí com eles na alimentação tudo certinho então realmente é algo muito mas muito interessante então aqui mais uma vez a lateral era para ser uma lateral de pedra só que eu falei não vamos fazer uma lateral mesmo que demore um pouco mais vamos fazer um lateral verde que vai ficar mais bonito e particularmente galera ficou muito bonito agora nós vamos preparar vamos pescar esses lambaris aí fazer uma pesca de lambari e é isso pessoal isso é ter um lago em casa tá lógico não sei se você vai ter toda essa floresta aqui mas pessoal é gostoso pessoal é gostoso é gostoso a interação aqui é simplesmente o link lembra desse lago aqui ó no anzol olha o tamanho das crianças